Música Alô vocês, estamos chegando para mais um programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio do ano de 2015, o programa de número 390 E no programa de hoje vamos destacar, o Piraporense é campeão de torneio de tênis em nossa cidade O Galão da Massa levou o título de campeão mineiro Novo Horizonte está na final no Sub-15 O Cruzeirinho vence a equipe do Guela e faz a semifinal no seu site Minas Olímpica goleia o Colorado no Sub-13 E o Parados faz homenagem ao seu capitão São os meus convidados hoje para a minha alegria Nos primeiros blocos do programa Show do Esporte O amigo Alberto Trincanato, ele que é o organizador do evento de tênis E o meu campeão, aí o Pedrão Barreto vai estar com a gente aqui Ele levantou o troféu de campeão do torneio de tênis aqui em Pirapora A gente vai estar falando tudo isso a partir de agora no Show do Esporte Eu vou rápido intervalo e estou voltando com você Música